Olá a todos do CETA 2020 Meu nome é Lázaro, eu trabalho aqui no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Tenho graduação em Engenharia Eletrônica, mestrado em Engenharia Espacial E atualmente faço doutorado em Engenharia Espacial aqui no INPE E desenvolvo uma série de atividades na área educativa e divulgação do espaço Como oficinas, oficina de Cubisate e uma delas é a de oficina de crime espacial Que eu estarei mostrando nesse relato Bem, então a proposta desse relato é mostrar uma aprendizagem dinâmica com a oficina de clima espacial Bem, os objetivos dessa oficina é mostrar conhecimentos básicos sobre crime espacial Sua influência no dia a dia e como pode-se medir seus efeitos E também nessa oficina são abordados temas como Atividade solar, vento solar, índices biomagnéticos E os alunos construíam, eles montaram um magnetômetro bem simples Usando o Arduino e um magnetômetro Essa oficina foi aplicada desde 2018 para alunos do Fundamental 2 e 2º grau Em escolas públicas e privadas aqui da região de São José dos Campos E essa atividade auxiliou os alunos a compreender as influências do crime espacial E suas implicações no dia a dia O procedimento é bem simples, os alunos são separados em grupos Foi feita uma palestra inicial sobre o clima espacial Seus efeitos da Terra, sobre efeitos em sinais de GPS, por exemplo Aplicações E foram distribuídos os kits para eles E eles montaram um pequeno magnetômetro E em seguida, no final, foi feita uma discussão Sobre o que é o clima espacial Sua influência para nós no dia a dia E durante as oficinas foram observados os seguintes parâmetros Os interesses dos alunos, como eles se organizaram, eles se mobilizaram para realizar a oficina Qual foi o grau de dificuldade que eles tiveram para a montagem do magnetômetro E também conversas com os alunos e professores depois da oficina Aqui estão os recursos utilizados Foi utilizado um Arduino, pilhas, uma placa de conexões, um display E um sensor magnético, um magnetômetro Eles montaram esse sistema E conseguiram medir o campo Apontaram para o norte magnético da Terra É um magnetômetro de três eixos Os resultados foram muito bons Os alunos tiveram reações ótimas Boas impressões durante a oficina E mostraram a intenção de aprender sobre eletrônica, Arduino, programação e clima espacial E considerações sinais Esse trabalho mostra como atividades práticas Podem despertar no aluno o interesse por clima espacial E tecnologia E é uma atividade que envolve teoria e prática E é de grande valor Em sala de aula Muito Muito obrigado Obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho